a paz criançada hoje nós vamos brincar de caça aos ovos e essa caça irá nos levar a encontrar um tesouro muito lindo para nos ajudar a encontrar esse tesouro eu trouxe um pergaminho o tesouro que você vai encontrar me mostrará o verdadeiro sentido da páscoa ah e diz mais procure a primeira vista em algo que tenha cor do sol cor do sol é amarelo vamos procurar achei o ovo amarelo você está perto do tesouro próximo em descobrir o verdadeiro sentido da páscoa porque a páscoa não é ovo de chocolate nem coelhinho procure a próxima pista em algo que tenha cor do sol cor do céu cor do céu é azul vamos procurar achei achei o ovo azul uau você está quase lá o tesouro que você procura está próximo de algo que é da cor de um morango cor de um morango cor de um morango é vermelho vamos procurar achei o ovo vermelho ué eu não estou vendo nenhum pergaminho aqui dentro também não espera eu acho que eu encontrei um pergaminho na árvore um ovo vermelho uau o que é isso? eu não sei o que isso significa mas eu acho que nesse pergaminho tem uma dica importante parabéns parabéns você acabou de descobrir o verdadeiro sentido da páscoa na bíblia no novo testamento conta que um dia os discípulos de jesus perguntaram a ele mestre onde vamos ceiar e comemorar a páscoa e então jesus pediu para os discípulos prepararem a páscoa e quando estavam todos sentados à mesa jesus pegou o pão e tendo dado gra graças partiu o pão deu aos discípulos e disse esse é o meu corpo que é dado por vós depois jesus pegou o cálice e tendo dado graça deu aos seus discípulos e disse esse é o meu sangue que será derramado pelos seus pecados mas logo depois da ceia prenderam jesus e o levaram até pilatos e decidiram crucificar jesus bateram nele colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos e o crucificaram jesus morreu e o corpo dele foi levado para o túmulo mas ao terceiro dia ele havia ressuscitado foi junto para a do pai e vivia eternamente ele fez tudo isso por amor de nós crianças nossa que amor é esse hein o verdadeiro sentido da páscoa não é ovo de chocolate nem coelhinho não o verdadeiro sentido da páscoa é esse amor tão grande que jesus teve que jesus teve por nós sofreu morreu mas ressuscitou para nos salvar crianças guardem em seu coração este lindo tesouro que é o amor de jesus por nós o verdadeiro sentido da páscoa